O que é importante é percebermos que aquilo que define as pessoas é muito mais aquilo que se faz com o que acontece do que exatamente aquilo que acontece. O Rio Abo fez um percurso bonito, com duas eliminatórias de um grau de dificuldade extremo. Naturalmente que é normal que toda a gente tivesse expectativas que nós conseguíssemos hoje vencer, também nós as tínhamos. Agora, seria de todo penalizador se nós não tivéssemos feito por isso. Penso que a equipa teve uma atitude excelente ao longo de todo o jogo. Foi a equipa que quis ganhar o jogo desde o seu primeiro minuto. Foi a equipa que conseguiu, de facto, resistir até momentos de grande agressão, como significa sofrer dois golos e ir para um prolongamento. E depois, no prolongamento, na única vez que o Aves chega à nossa baliza a fazer um golo. E mesmo assim nós tivemos a capacidade emocional, a capacidade de resiliência e a qualidade para fazer o empate. É óbvio que não estamos contentes, bem pelo contrário. Agora cá estaremos para assumir. E como lhe disse, pensar muito mais naquilo que podemos fazer com o que nos aconteceu, do que exatamente nos agarrarmos e pensarmos que isso define alguma coisa, não? Então, vamos lá.